Todos os sete candidatos ao governo do Estado votaram na manhã deste domingo. O atual governador, Renato Casagrande, do PSB, candidato à reeleição, aguarda o resultado das urnas de casa. De acordo com as últimas pesquisas realizadas, registradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, Casagrande aparece com o maior porcentual dos votos. O segundo colocado é Carlos Manato, do PL. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Espírito Santo, as eleições até o momento estão consideradas tranquilas e 52 urnas precisaram ser substituídas.